O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Já pensou em operar uma indústria ou desenvolver um produto novo? Talvez o curso de Engenharia Química seja para você. Quer conhecer um pouco mais? Então fique com a gente, o Vocação está no ar. Quem faz Engenharia Química pode cuidar desde a análise da matéria-prima até o desenvolvimento do produto final. O profissional cuida das transformações físico-químicas dentro da indústria e por isso ele tem que ser apaixonado e curioso por essas reações. Acho que a primeira coisa é ele tem que gostar de inovação. Acho que todo engenheiro, não só para Engenharia Química, mas para o perfil do engenheiro é importante você ter sempre novas ideias, ser criativo. Obviamente gostar da área de exatas, matemática, cálculo, física, mas se você não tiver uma criatividade, você não vai muito longe, porque sempre vai ter um jeito melhor de fazer uma atividade dentro da engenharia. Nós precisamos de gostar um pouquinho de Química, não precisa ser um experto em Química, nós temos aqui toda uma complementação de formação, mas precisa gostar um pouco de Química, porque numa hora ou outra ele vai ser cobrado nisso. Então, para quem for trabalhar na parte de laboratório tem que ter habilidade manual, porque nós trabalhamos com um monte de vidraria e equipamentos baseados em vidro que são delicados. Precisa ter alguma habilidade manual para não ir quebrando tudo. E gostar de estudar, porque o nosso curso na Federal do Paraná é um dos melhores do Brasil. O engenheiro químico tem uma importância que quase a sociedade não percebe, mas é extremamente importante, porque todo o processo de fabricação tem por trás o engenheiro químico. O que é isso? Se eu fabrico um automóvel, eu tenho que ter um processamento, desde o processo de fabricação da tinta, o processo de preparação da base para pintura, a tecnologia, a siderurgia, todo esse processo eu tenho que ter um engenheiro químico trabalhando junto. Esse é um pequeno exemplo da indústria automotiva, mas na indústria têxtil, na indústria do plástico, na área do refino, na área do petróleo, todas essas técnicas que exigem operação unitária e indústria de transformação é a atuação do engenheiro químico. E para conhecer mais a profissão, nada melhor do que conversar com quem faz o dia a dia dela. O Edson, ele se formou na Federal há seis anos e desde então trabalha numa das maiores refinarias do país. Edson, como que é o seu dia a dia aqui? Bom, no nosso dia a dia, como engenheiro químico na refinaria, basicamente procurar produzir a maior quantidade possível de combustíveis, especialmente de gasolina, tentando consumir a menor quantidade de energia. Então, ter a melhor, otimizar o processo o máximo possível. No segundo grau eu gostava de matemática, física e química, e nas filhas de cursos que a Federal Paraná proporcionava, proporcionava, proporciona ainda, né? Eu me interessei bastante, assim, com a explicação que os alunos na época me deram. E eu falei, poxa, é isso que eu quero. Bom, o que eu mais gosto da profissão de engenharia química é a gama de oportunidades que ela dá para quem se forma em engenharia química, efetivamente. Assim, nós podemos trabalhar em qualquer tipo de indústria e realizar as mais variadas tarefas. Então, não costuma faltar coisas para fazer, né? O mercado é bastante vasto e bastante coisa para aprender, né? É interessante gostar de matemática, física e química. E se tiver interesse, eu realmente recomendo que as pessoas procurem as universidades, procurem conhecer, conversar com quem já está fazendo o curso, ou até com quem já está formado, para conhecer melhor e ter certeza do que é aquilo que se está buscando, né? Porque pode ser muito caro, às vezes, você fazer uma escolha errada de curso. Então, é um curso difícil, né? É bastante trabalhoso e vale a pena ter certeza antes de fazer. Mas, ainda assim, é muito bom. Eu gostei muito de fazer, não me arrependo. Com o currículo amplo, o engenheiro químico pode atuar em diversas áreas. Meio ambiente, processo industrial, desenvolvimento de produtos químicos, na indústria petroquímica ou até na de alimentos. Está preparado, a nossa escola prepara para ele seguir para a área industrial. Não significa que ele não possa atuar em outras atividades também. Por ter um conhecimento técnico muito forte, ele, com o amadurecimento da profissão, ele consegue pegar cargos de gerência, diretoria, montar o seu próprio negócio. Ele é um profissional que a gente considera completo. Eu até brinco com os alunos que, se eu fosse fazer vestibular novamente, eu entraria para a engenharia química. Ele abre muitos leques na área da profissão de trabalho. Na hora de escolher o curso, tem gente que fica em dúvida entre a engenharia química e a química industrial. É assim, enquanto o químico fica mais no laboratório, trabalhando com experimentos, o engenheiro mexe mais com os processos químicos em escala industrial. O professor Alexandre fala um pouco mais disso. Na verdade, as engenharias todas, elas trabalham juntas. Então, uma indústria, uma fábrica, elas sempre têm todas as engenharias presentes. A gente sempre trabalha junto com os outros engenheiros. Então, talvez por isso, a distinção entre elas, às vezes, não é muito clara. Na engenharia química, propriamente dita, eu diria que são processos ou indústrias que trabalham com transformações químicas. Então, toda vez que a gente tiver uma transformação de substância, uma transformação química, uma reação química, lá, com certeza, tem um engenheiro químico trabalhando. Mas ele nunca consegue trabalhar sozinho, né? Então, a gente precisa também dos engenheiros mecânicos, dos elétricos, dos civis, de todas as engenharias, enfim. Porque, afinal, é uma cadeia, né? Que nem uma indústria de papel celulose, por exemplo. O engenheiro químico, ele entende muito bem as reações que ocorrem dentro dos equipamentos que transformam, enfim, a madeira na folha de papel final. Já o engenheiro químico, ele vai projetar os equipamentos. Ele não entende tanto das reações que ocorrem lá dentro. Ele não sabe exatamente por que a gente precisa daquela temperatura, daquela pressão, daquele tempo. Mas ele sabe projetar os equipamentos que vão fazer aquelas transformações. E o engenheiro civil vai construir toda a estrutura para que isso consiga se transformar numa fábrica, né? Uma estrutura física. O engenheiro elétrico, por exemplo, vai trabalhar com toda a parte elétrica para fazer funcionar as máquinas, enfim. Então, é sempre uma simbiose, né? Assim, um trabalho em conjunto de todas as engenharias. Mas o que, digamos assim, distingue a engenharia química das demais são as reações químicas. Então, onde há uma reação química, lá tem um engenheiro químico responsável e cuidando para que tudo ocorra do jeito que a gente quer. Por mais que o nome indique que a química é a matéria principal da profissão e do curso, a matemática assume também uma grande parte, como em todas as engenharias. O currículo básico de formação tem disciplinas de termodinâmica até transportes. Mas o curso oferta também matérias complementares, como as de biotecnologia, alimentos, gestão ambiental e outras. Bom, o nosso curso, ele tem uma organização semestral, né? São dez semestres e no início os alunos têm uma parte mais básica, que seria a parte de matemática, de física e química, a parte de computação, de estatística. Ele é bem focado nessas ferramentas que são importantes para a gente desenvolver dali para frente, né? Mais ou menos a partir do terceiro ano, ou do quinto período, na verdade, o enfoque começa a ser mais na engenharia química, né? Ou seja, a gente vai estudar os processos da engenharia química que permitem fazer funcionar as indústrias químicas. São as operações unitárias, os fenômenos de transporte, a termodinâmica. E por último, o curso, ele tem o estágio obrigatório, a parte de projetos, onde o aluno é levado a fazer um projeto de uma indústria química completa, né? E as disciplinas optativas, onde ele pode escolher qual área ele quer se aprofundar dentro do curso, do currículo. Além dos laboratórios disponíveis, os alunos do curso podem praticar os conhecimentos obtidos na sala de aula nos programas de extensão ofertados. Tem o PET, o Programa de Educação Tutorial, que aprofunda o conhecimento na área. A escola Piloto, que seleciona um tema técnico para estudar. E a empresa Júnior, que atua no mercado diretamente, desenvolvendo projetos e prestando serviços. Bem, a princípio eu tenho afinidade com as matérias de física, química e matemática. E eu também procurei na internet, falei com professores que estudavam ou estavam nessa área e interessei pela profissão do engenheiro químico, que ele transforma a matéria-prima em produto. E isso me deixou animada. Tenho uma grande afinidade, no período eu tinha grande afinidade por química, por física, e já gostava bastante de matemática. Daí eu comecei a procurar caminhos que me levassem a essas áreas, que eu conseguisse trabalhar com essas áreas. Bem, eu fiz um curso técnico voltado a petróleo, e eu vi na engenharia química o melhor meio de dar continuidade a essa formação de técnico de petróleo. Também, né, porque gostava de matemática, química, física, as matérias da área de exatos. E também porque engenharia química abre muito espaço de mercado de trabalho. Então, essa multiplicidade de áreas que a gente pode trabalhar foi o que foi o maior atrativo do curso para mim. Mas é um curso bastante difícil, sabe? Tem que se dedicar bastante, tem que correr atrás do que você quer. Ainda mais aqui na Universidade Federal do Paraná, né? Então, os nossos laboratórios, tudo, a gente tem uma infraestrutura, mas tem que correr atrás. O curso é puxado. O curso exige bastante da gente, exige muito tempo, muita dedicação, muito estudo. Exige que você também busque outras alternativas de formação, outros meios de formação, que não só as aulas. Então, você também tem que trabalhar com iniciação científica. Tem que buscar outros projetos, o PET, a IGEC, que vocês, acho que, conheceram, né? A empresa Júnior de Engenharia Química, o PET, que é o Programa de Extensão Tutorial, para você ter um complemento da tua formação. Muitos estudantes do ensino médio escolhem a Engenharia Química pensando na parte de petróleo. Eu quero trabalhar na Petrobras. Mas não pensa assim, como que a Engenharia Química está presente, assim, em quase tudo que está à nossa volta, principalmente por vivemos numa cidade. Então, quase tudo que a gente toca, respira, veste, usa para, sei lá, tomar banho, está relacionado com a Engenharia Química. Então, essa é uma das coisas que eu mais gosto também. Como eu já tinha dito, tem que ter uma afinidade maior por Física, Matemática e Química, certo? Porque elas vão ser ferramentas que vão ser utilizadas para desenvolver, aplicar os nossos problemas. Mas é bom você conseguir se organizar no seu tempo. Assim como os estudantes do vestibular têm que fazer para passar, aqui também a gente tem que organizar o nosso tempo para cumprir as matérias e também desenvolver uma outra atividade. Eu gosto bastante da parte de modelagem e matemática. Então, usar softwares e buscar algoritmos, buscar metodologias e usando problemas, mas ligado a esses softwares matemáticos. Estudantes de Engenharia Química são, na sua maioria, aqueles alunos que têm um pouco de olheiras, sabe? São aqueles que se dedicam muito, que trabalham bastante, que passam um período integral aqui na universidade, pela manhã ou pela tarde tendo aulas, no contraturno estudando ou fazendo iniciação científica. São aqueles alunos dedicados mesmo, sabe? Que têm uma vontade, que têm uma garra. É até por essa múltipla capacidade de formação, de você atuar em diversas áreas. Também são pessoas que buscam muitos desafios, que querem atuar em diversas áreas, campo de meio ambiente, campo de novas tecnologias, querem realmente desbravar muitas coisas. E o pessoal, ele gosta de investigar. Então, o pessoal quer instigar coisas, perguntar coisas, entender o porquê, como funciona, como deve ser feito. Eu acho que é mais essa a característica do pessoal da Engenharia Química. Mas, assim, no geral, o perfil do Engenheiro Químico é aquela pessoa que tem, assim, curiosidade em aprender. Ela é uma pessoa observadora, que olha aquilo que está à sua volta e procura entender como é que isso funciona. E a partir desses conhecimentos que a pessoa adquire, a partir da observação, ela aplica ao desenvolvimento da Engenharia Química, que é a indústria química. O curso tem duração de cinco anos em tempo integral. As aulas são no prédio da Engenharia Química, no Campus Politécnico. Mais informações no site que você vê aí na tela. E o Vocação fica por aqui, mas na próxima semana tem mais. Enquanto isso, você pode acessar toda a nossa programação na nossa página na internet. www.tv.fpr.br Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Química Transcrição e Legendas por Química